Eu sempre gosto de conversar com as pessoas, né? Eu tava lá no aeroporto investigando o contrário que eles ganhavam. Eu falei, olha lá. Pouquíssimo. No máximo, 2,500. Eu acho um absurdo. Eu me vi, eles viram ali à noite, totalmente. Sempre com aquele salto, ele lança com o caralho, as pernas. A maquiagem, eu acho que é cara, o perfil, cara. 2,500, eu tirei no máximo. Vem em você, gostei de ficar com toda vantagem. A melhor venda o ano, vai pegar alguém. Ai, amor. E a gente vai de ônibus pra vacil. Claro que não vai, né? Se você tá no aeroporto, você não vai de ônibus pra vacil. Agora o ônibus, o seu conforto, vai lhe levar até o avião. Pra você não caminhar. A quentinha que é a meia-trosa que tá comendo o avô. A quentinha que é a meia-trosa que tá comendo o avô. E aí, eu tô falando, eu acho, é um pouco pra mim que eu tava com fome. Porque eu acho que só dá uma benoinha. E uma balinha. Eu pedi mais uma, ele trouxe o preso. Se derramando o chão, me tira comia. A minha, ele tava com fome. Olha, eu vi o que eu falei da marmita. Eu tô louco lá, mas em Rio, eu vou ficar um pouco assim pra já que eu tô na cara. Eu tô com a esposa. Eu vou varando esse apartamento. Posso ir? Posso morar com você? Não. Ai. Como é que eu vou estar sem você? Todo dia me chamando. Eu vou chamar de verdade. Acharam de verdade? Eu vou. Porque eu tava acostumada. Eu acho que eu tô com a esposa. É sério, poxa. Eu tava acostumada com você me chamando. Claro, eu amo. Claro, tá bom. Eu chamava, né? É, eu chamava. Eu vejo meu prato com mousse e limão achando que era um molho. Hoje eu chamei ela pra almoçar, né? E aí eu botei mousse e limão na comida dela, sabe? Achando que era um molho, amigunito. Pra ninguém achar que você fez de propósito, tá? Eu fiz de propósito. Amigo, você sabe. Aí chega a perder a emoção. Minha amiga, você não viaja mais nunca? Quero só armar perto de mim, viu? Vai embora, menina. Olha, olha. Tá a mulambeira do canco, olha. Diga. Obrigado.